Bom, estamos por cá, hein? De novo, aqui na Tô na Mídia, no nosso estúdio, e mais uma vez recebendo sempre um artista que vem aqui. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Vem aqui fazer uns cliques com o Marcelo Elabora, a gente dá uma puxadinha neles aqui pra bater um papo com a gente. E hoje eu tô com ele, Dinei Viana. Rapaz, a gente tá rolando um papo aqui, a gente vai se integrar. Ele vai dizer de onde é. Dinei, qualquer coisa, obrigado por nos receber, obrigado por vir aqui. Você veio aqui fazer uns cliques novos aí, como o Marcelo é pras redes sociais, naquele tchan novo. Marcelo que já faz o meu trabalho, o trabalho é pra mim aí, já há um tempo já. Agradecer o trabalho dele aí, que é excepcional, viu? Aí capricha, o bicho é bom. Dinei, agora é nós, hein? Eu sempre começo por aqui e tal. De onde é o Dinei Viana aí? Dinei Viana, natural de São Raimundo Nato, no Piauí. Suzão do Piauí. É, nascido em São Raimundo Nato e criado aqui em São Paulo, desde o moleque aqui. Que já é por aqui mesmo. É, já é por aqui, praticamente. Uma vez em quando você vai lá pra curtir aquele lugarzinho que não é quente de jeito nenhum, né? Piauí é bom demais, você tá doido. É uma maravilha. Quase todo ano eu tô lá passeando, às vezes faço algumas turnês por lá também. São Raimundo Nato é bom, cidade grande, bem badalada lá. Conheço muito bem a região ali, viu? Já dei bastante. Dinei, como é que começou a tua trajetória na música, hein? Você veio pequeno pra cá, pra São Paulo, né? Veio pequeno, né? Isso, veio pequeno. E aqui, tu não quer saber de trabalhar, não? Já vai lá, vai pra música? Trabalho, você trabalha com outras coisas e... Então, há quase 20 anos já na área da música. E eu comecei montando uma banda, tipo, querendo ser um empresário, sempre... Não tocava nada, comprei os instrumentos e montei a banda. E aí fui aprendendo, aprendi guitarra primeiro, depois aprendi bateria. E por último, aprendi cantar e tô lançando a... Você hoje só canta ou toca algum instrumento? Hoje só canto, só. Só canto. Mas eu toco alguns instrumentos, assim, pra mim mesmo, né? Ah, legal. Pro hobby. O teu show são quantas pessoas no palco? É como diz, tá na moda dizer agora, é tecladão, né? Não, é... Não, é banda. Banda reduzida. Ah, legal. Bateria, baixo, guitarra e teclado. E aí faz. Tu tem o trabalho desgravado? Quantos CD? CD já, agora... Mas ainda era, tu chegou a fazer o CDzinho? Sim, cheguei a fazer o CD. Quantos tu chegou a fazer? Rapaz, eu nem lembro direito, mas acho que já fiz uns quatro, cinco. Uns quatro, é. E tô lançando agora, por último, os EP's intitulados Nobrega. Nobrega. Nobrega, que é... Primeiro lancei o Nobrega 1, e agora, por último, tô lançando o Nobrega 2. E, inclusive, o Marcelo que tá acompanhando esse trabalho meu aí, fazendo as artes e tudo. As capas e as artes. É. É coisa de primeiro, pode ficar. É isso aí. Esse Nobrega aí, é nessa pegada que tá em alta, nobrega, brega, brega, brega cereja, tá bom. Esse trabalho teu engloba músicas autorais e regravações, como é que é? O primeiro, Nobrega 1, tinha uma que era autoral, de minha autoria. E o Nobrega 2 é totalmente autoral, são composições minhas. Maravilha. E é um brega, assim, estilo meio que próprio, né? Um inventando aí, tem a rocha da atualidade, com o brega das antigas e umas guitarradas do Calypso também, tudo misturado aí. Você tá dando uma... Um chance indiferente. Tá dando uma geral, geral mesmo. Bom, e de que área? O pessoal fala que nós somos de São Paulo, mas São Paulo é uma cidade muito grande, às vezes tem um determinado artista, ele é só Zona Leste. A Zona Leste aqui é muito grande. E tua região é a qual? Onde as pessoas costumam assistir teu show? É Zona Sul. Zona Sul. É aquela área que você mais trabalha por ali. Exatamente. E quantas pessoas são contigo no palco? Cinco pessoas. Cinco pessoas. Rapaz, esse homem tá trabalhando bem, hein? Cinco pessoas. Você quer que a pessoa curte quando vai no teu show, hein? Além do brega, você faz um apanhado de mais alguma coisa? A gente faz tudo. Faz uns forrós das antigas, faz um shot, faz esses forrós da atualidade aí, que é o forró estilizado que fala. Exato, piseiro. Piseiro. Faz um romântico, uma parte romântica também. Eu achava que esse povo jovem não gosta de romântico não. O show é mais voltado pro romântico, assim. Tem muita putaria, não. Se tiver alguma coisa meio camuflada, assim. O homem tá vendo aí, ó, de neiviano, ó, um negócio mais, mas, como diz ele, sem camuflagem, coisa de princípio. É, exatamente. Tu preza pra esse lado, de fazer uma música mais linear, onde as pessoas possam ir, qualquer pessoa. E dançar e levar qualquer pessoa e não ter aquele negócio de putaria, baixaria, essas coisas assim, nos ouvidos da galera. Eu sei, é, música de qualidade, é claro. Dinês, o que é que o povo assiste teu no YouTube? Já existe clipe? Se não existe, tu já tá providenciando? Vamos roteirizar alguma coisa aí. Vamos sim, vamos sim. Existem alguns clipes lá, meio que... Um tá mais ou menos, mas os outros tá meio amadores, né? A gente tá providenciando já uns... Com esse trabalho de Nobrega agora... Ah, agora esse agora a gente tá... Tem que ir pro YouTube hoje em dia pra ele botar a cara. A gente tá jogando forte agora, a gente tá jogando forte aí. Em breve tá lançando um clipe top pra galera curtir aí. Esse Nobrega vem quantas músicas nele, hein? O primeiro vem seis músicas e o Nobrega dois agora, que é o último, é cinco músicas autorais. Maravilha. Bom, galera, é isso aí, ó. Nós conversamos aqui com o Dinei Viana, o Capabon de Pernambuco, não. Ele é do sul do Piauí, viu? Exatamente. Olha lá, São Raimundo Donato. Rapaz, dá de ir lá pra comer aquele buritizinho, com doce de buritinho. Ai, 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 viu? Piauí, terra querida. Obrigado aqui por bater um papo com a gente. Venha sempre, mas da próxima vez que você vim, traga um docinho pra gente. Ah, sim, com certeza. Eu tive lá agora, começo do mês, se você tivesse falado que gostava tanto desse doce do buritinho, eu já tava trazendo aqui pra você, né? Já sabe o caminho, traz o doce, vem aqui bater um papo com a gente, doutor da mídia, sucesso na sua caminhada. Obrigado. Ó, eu moro aqui do lado, perto do teu, eu vou arriscar num show teu aí, qualquer hora dessa, viu? Vamos sim, vamos sim. Tá bom? Quem quiser encontrar o Dinei, além do canal, fala aí o canal, fala o arroba. No Instagram, arroba Dinei Viana Of, Dinei Viana Of. Pronto, e é só procurar aí no canal, no YouTube. No Instagram já acha tudo ali. Que já acha tudo, é isso aí, ó. Nós, que bom ver você por aqui, venha sempre, viu? Muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia, acesse o nosso portal tonamídia.com.br. Eu sou o Calder Lopes, até logo e até mais ver. Eu vou ali, que acho que tem um docinho ali. Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu, Tonamídia, e você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tonamídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tonamídia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tonamídia. Tonamídia.